O país avançou muito com o Lula. Ele tem aprovação de 74% dos catarinenses. Dilma acelera o crescimento e aqui ela já tem 51% dos votos para presidente. Lula e Dilma abrem caminho para a Ideli. Santa Catarina vai ganhar com ela. Opa! Cuidado! Tem dois candidatos na contramão. Evite acidentes em Santa Catarina. Vote 13. Ideli Governadora. Tchau!